Sejam bem-vindos a mais uma aventura do seu canal Partiu BR Ela lembra o Rio de Janeiro, ela é do Rio de Janeiro, ela é linda, ela é Niterói Nossa aventura por Niterói começa na Barca, é, tem duas opções para você ter acesso à cidade de Niterói Uma delas é a Barca, e nós pegamos a Barca, eu e meu bem, e fomos dar uma voltinha Lembrando bastante o ferry boat aqui do Maranhão, quando você atravessa de São Luís para Alcântara e várias cidades Tanto da Baixada Maranhense, quanto do Litoral Maranhense, você precisa atravessar de ferry boat É o transporte viável, e aqui lembra bastante o ferry boat Só que aqui no Rio de Janeiro é chamado de a Barca, né? E você já vê aí que o espaço é muito confortável, está muito novo Chego a dizer que está bem melhor que os ferry boats do Maranhão Precisamos melhorar nisso e as autoridades são responsáveis E que vista bonita temos da Baía de Guanabara, né? Lindíssima! Gente, o tempo todo ali fica passando por navios, pela ponte Rio Niterói, enfim Atravessamos aqui na Barca, estamos aqui no terminal hidroviário, né? E aqui já é a região central E vamos descer agora para a praia de Itaipu É muito falada, né? Nosso amigo Flávio deu a dica aí, Rússia Recomendações do meu cunhado Flávio Ô fera, ô carioca Vamos lá conferir se ele tem razão É o maranhense mais carioca e boliviano que eu conheço Nossa aventura seguiu com o destino, como eu disse Para a praia de Itaipu Foi uma dica aí do nosso querido Flávio Flávio que morou muito tempo no Rio de Janeiro Especificamente em São Gonçalo Mas que conhece toda essa região E deu essa dica especial aí para a gente Conhecer a praia de Itaipu Tínhamos duas opções Como o dia era curto, né? Escolhemos a praia de Itaipu Que é uma praia mais popular A praia mais frequentada da cidade de Niterói Neste momento estamos aqui chegando à praia Tem um volume de areia interessante aqui neste começo, né? Você vai se atolar aí porque é um volume grande de areia Mas é uma vista maravilhosa Muito bonita Olha o pomba aí, ó Olha só que vista Pegando aí uma visão panorâmica Da praia de Itaipu Água bem limpinha, né? E ignorantemente gelada Vou logo avisando para você Olha que vista aí Ficamos bem aí, ó Olha só Bem instalados, bem nesse ponto Aqui já estamos já mais próximos Daquelas montanhas Que tornam a paisagem da praia De Itaipu Lindíssima E falando em paisagem Olha aí, meu amor Passeando novamente uma tomada aérea Que deixa muito especial aí As imagens E antes de continuar o passeio Paramos para aquele almoço gostoso Na hora do almoço A hora da refeição é sagrada E claro, a gente sempre mostra Para você o que a gente vai experimentando Por aí Hoje temos aqui Um peixe chamado corvinho É um peixe típico da região E a gente pediu o prato da casa Então a gente pediu o prato da casa Porque quando você estiver na dúvida Que tiverem muitos outros pratos Na dúvida você sempre pede o prato da casa Porque aí é garantido, né? Eles vão tentar fazer o melhor possível Para poder te mostrar Então a gente pediu aqui a corvina assada Delicioso, muito bom E o preço também é bem acessível Lembra os preços lá de São Luís Então você nem precisa se preocupar Estamos aqui no bar e restaurante Âncora Aqui tem uma vista privilegiada E aqui a praia É a praia de Itaipu Repito, dica do nosso amigo Flávio Maranhense Que conhece muito bem essa região Muito bem Olha só Esse foi o momento que nós fomos aí Dar uma descontraída Rapaz, eu não vou mentir não Eu não entrei na água Mas meu amor Fui lá, teve coragem Tomou atitude E com a água geladinha Fui lá mergulhar Nessa praia maravilhosa Olha eu aí Apenas passeando E apreciando a beleza Entrar na água Não tive coragem Muito gelado no ser Não tem nem ideia E meu amor se divertiu Ela que adora o mar Ama uma praia Realmente Ficou encantada Com este lugar Incrível Nosso passeio continuou Pela orla Uma orla gigantesca Uma beira-mar gigantesca De Niterói Mas Nós fizemos também Imagens aéreas Essa aí é a ponte Rio Niterói E eu quero mostrar aqui Um pedacinho do vídeo De Niterói Vista de cima em 4K Vídeo completo Link na descrição Curte aí um pedacinho Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante Os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar E vai ficando por aqui Mais um lugar Desbravado aqui Pelo nosso canal Partiu BR Direto de Niterói Interior do Rio de Janeiro Na verdade é a região metropolitana Uma cidade Que é uma Digamos uma extensão aqui Do Rio Que parece muito com o Rio Só que Não demos sorte Até que demos sorte Até aqui dentro Porque fez um solzinho Segundo os Vendedores O povo daqui Disseram que Desde semana passada É só chuva Então acho que A gente deu um pouquinho De sorte sim Porque hoje ele abriu um pouquinho Não ficou aquela temperatura De costume Mas ficou bom Deu pra Fazer umas imagens bacanas Mostrar umas coisas legais Pra vocês Pronto Então é isso E no final das contas Deu tudo certo Graças a Deus Estamos aqui E podemos Levar conteúdo Pra vocês Que nos acompanham No nosso Instagram E também No nosso canal No Youtube Peço pra você Se inscrever Deixar um like Se você gostou É um vídeo simples Não é o Partiu BR mesmo Aquele grandão E tal Mas como foi Também só uma passagem Nossa Que eu acho Que dá Pra vocês Degustarem um pouquinho Sobre Niterói Então ficamos por aqui Deixando um beijão Dessa dupla Que Joró Sim Mas antes de acabar O nosso vídeo Eu quero que vocês Escutem esse rapaz Especial Que encontramos Lá na orla De Niterói Lá na orla Que Quero 18 Tô Tu 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 Tchau, tchau.